Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e primeiramente eu gostaria de dizer que o atraso nesse vídeo ocorreu por causa da copa, que eu tinha planejado um vlog de copa, mas acabou que o Brasil não ganhou e tudo mais, e eu resolvi não fazer o vídeo. E eu não tinha nada gravado, planejado pra vocês, então acabou demorando um pouquinho mais até eu ter a ideia de gravar o apartamento, que já é uma coisa que vocês queriam e tudo mais. E eu vou fazer um tourzinho pelo AP, e esse vai ser o último diário de reforma, ok? Então, vamos lá? Bom, gente, como esse é o último diário de reforma, vai ser bem detalhadinho, tá? Aqui é o hall de entrada, onde nós descemos do elevador, tem essa vista da cidade, que eu coloquei tudo de vidro, coloquei esse vasinho pra enfeitar e esse capacho que eu achei super legal. Entrando aqui, já saímos diretamente na sala. Essa é a minha sala aqui do nosso AP, tem o pé direito alto, acho que é assim que fala quando é mezanino, não sei, não tenho certeza. Tem umas baguncinhas aqui, como câmera, a chupeta da Bianca, ela tava desenhando aqui, então ignorem. Sabe como é casa de criança? Casa de criança, não é eu? Bom, aqui tá a nossa TV, tem o Playstation, porque sim, eu sou muito gamer. E um Blu-ray pra gente assistir filme no final de semana. Aqui tem a minha fonte, que eu sou apaixonada, eu tive que fazer esse espacinho, porque eu acho tão lindo. Essa aqui é a visão geral aqui da sala, espero que vocês gostem, eu quero muito saber a opinião de vocês. Tem uma caminha pra laica, aparelho de som. Aqui eu deixo umas bebidas que o Jonathan gosta de estar tomando no final de semana, ou quando vem algum amigo dele. Esse portãozinho é pra Bianca não ter acesso à escada. E aqui a lareira tá ligada, porque gente, tá muito frio aqui, tá muito frio mesmo. Sério, eu tô congelando, tá chegando o inverno, aliás já chegou o inverno, né? Eu não sei que dia começa o inverno, mas eu acho que vai até nevar, né? Não sei, tá muito, muito frio. Aí o Jonathan passando ali, gente, onde ele vai? Ah, enfim, continuando aqui com o turzinho pelo apartamento. Nessa portinha, nós temos o banheiro social, ou como outros conhecem, como lavabo. Eu deixo ali um piniquinho pra Bianca, ela ainda não aprendeu a usar. Mas assim que ela aprender, já vai estar ali pra ela. Aqui embaixo da escada eu também resolvi aproveitar o espaço, fazendo uma adega pra guardar os vinhos e tudo mais. Aliás, nós trouxemos muitos, muitos vinhos e suco de uva lá de Gramado. Se você não conhece, assim, não sabe do que eu tô falando da viagem que a gente fez pra Gramado, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição pra que você possa ver a parte 1 e a 2. Entrando aqui nesse mini corredor, nós temos um quarto de hóspede, que é esse daqui, que eu deixei ele vazio em outros diários de reforma que eu acabei mostrando, mas eu não tinha ideia do que fazer. Então, resolvemos fazer num quarto de hóspede, porque tem as minhas amigas, a Aisha e a Gatali, a Grazi, que podem estar vindo pra cá, né? Qualquer dia desses, não sei, elas não vão ter onde dormir. E como a maioria das minhas amigas e dos amigos do Jonathan tem criança, eu já deixei aqui uma caminha infantil e um berço pra quando for necessário. Se não for necessário, não tem problema, fica aí vazio, deixa aí e tal. E sabe o que eu achei legal? Essa cortina aqui, olha, que dá pra separar, sabe, as crianças daqui do quarto de onde estão os adultos, pra caso eles queiram ficar mais à vontade. É uma suíte, esse daqui é o banheiro. Tem janelinha pra ficar olhando lá embaixo, pra ventilar um pouco. Tem banheira de hidromassagem. E não precisa se preocupar, porque aqui é muito alto, não tem nenhum prédio na frente, então ninguém vai ficar xeretando quem tá tomando banho ou fazendo outras coisas aqui no banheiro. Do lado do quarto de hóspedes fica o escritório do Jonathan, que por acaso ele deixou eu decorar. Sim, eu que escolhi cada detalhe daqui, não foi ele. Olha só, muito chique eu tô, né? Enfim, esse aqui é o escritório do Jonathan, eu deixei aquela portinha ali, que é pra Laika estar entrando e saindo da hora que ela quiser, porque ela adora ficar aqui com ele, quando ele tá organizando os papéis, fazendo alguma coisa. Eu deixei o bebedouro aqui, pra ele tá sempre se hidratando e tal. Ali tem os troféus que ele ganhou, aqui tá o estetoscópio dele, pasta, esse esqueletinho aí que ele... sei lá por que os médicos têm esses esqueletinhos, gente. Ó, não falei, a Laika adora vir aqui. Ali tem a caminha pra ela, tem muitos livros de medicina dele, tem aquele bonequinho que eu acho o máximo, fica montando e desmontando ele. Tem aqui esse lugar de arquivos, que inclusive o Jonathan colocou uma foto minha antiga, de quando eu tinha o cabelo colorido, vocês lembram? Se você não viu ainda, se você é novo no canal, dá uma olhadinha nos vídeos mais antigos, eu tinha o cabelo desse jeito. Enfim, tem aqui um aquecedor, porque é frio pra caramba. Esse aqui é o quadro que nós usamos no aniversário da Bianca, que se você não assistiu também, vou deixar o link aqui na descrição pra que você possa ver. Tem o computador do Jonathan, ali tem um diploma, né? Um certificado de cursos que ele anda fazendo. Ali tem uma fotinha dela no porta-retrato. Tem muito, 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 muito papel aqui, tá bem bagunçadinho. Mas eu não fico mexendo, porque depois ele fica procurando, é melhor ele se organizar com a bagunça organizada dele. Ah, isso ficou meio estranho, mas enfim. Aqui tem mais livros, o potinho de lente dele, porque ele não enxerga muito bem. Aí ele usa lente ou óculos. Continuando aqui o tourzinho pelo meu apartamento, a Laika já saiu ali do escritório do Jonathan, tá aqui tentando se comunicar. Mas aqui, do lado da sala, é a minha cozinha. Aqui na cozinha, esse tapetinho ficava mais pra cá, na entradinha, mas só que, como eu tive que colocar a gradinha ali pra Bianca, eu acabei colocando ele mais pra trás, e coloquei os potinhos de água e comida da Laika. Aqui tem os meus utensílios domésticos, um monte de coisa, tá abarrotada essa cozinha, eu sei. Tem muita e muita coisa, mas como eu já deixei claro em outros vídeos, eu não sou uma pessoa nada minimalista. Vocês estão percebendo, né, que eu não sou nem um pouco minimalista. Aqui tem alguns condimentos, ali em cima eu guardo panela, caneca, xícara, vasilhas, tupperware, muita coisa, tá muito abarrotado mesmo. Tem aquele adesivinho super da hora, e aqui é o meu fogão estilo cooktop. Aqui tem um... Eu esqueci o nome disso, gente, é faqueiro? É, eu acho que é faqueiro. Alguns condimentos frescos, porque eu adoro estar temperando comida com esse tipo de coisas, esses temperos. E aqui estão as loucinhas da Bianca, deixa eu erguer pra vocês verem. Isso aqui é tudo dela. Deste lado da cozinha fica a geladeira, e o cantinho do café. Tem um pedacinho aqui, bem pequenininho pro chá, que tem a máquina de chá, os saquinhos, caixinhas de chá, algumas receitas de moca, cappuccino, coisas feitas com café, aqui mais um pouquinho de coisinhas de chá, e aqui tem todo tipo de café que vocês possam imaginar. Eu até coloquei os quadrinhos de café ali, pra deixar bem explícito, que é o cantinho do café. E aqui do ladinho tem a entrada pra nossa sala de jantar. Particularmente, a gente quase nem usa a sala de jantar, acaba comendo ali na cozinha mesmo. Mas aqui tem esse lustre lindíssimo, que eu me apaixonei por ele lá na loja. Bom, eu falo um pouco mais sobre a sala de jantar, sobre aquele adesivo que tem ali, num outro diário de reforma, que aliás, eu vou estar deixando aqui na descrição, todos os diários de reformas passados, pra quem ainda não viu, possa estar indo lá ver. Eu foco em cada ambiente, cada cômodo, mais detalhadamente. Aqui eu só tô passando um tourzinho geral em tudo, né? Mas nos diários de reforma passados, vocês podem estar vendo cada detalhezinho que eu escolhi e tudo mais. Olha lá o trem passando, o metrô, sei lá o que é aquilo lá, se é um trem ou se é um metrô. Enfim. Aqui tem a galeriazinha de arte do Jonathan, que aliás, ele só colocou um quadro até agora, que é aqui, dá pra ver aqui de casa, esse lugar que ele pintou, que eu vou mostrar pra vocês depois. E aqui tem essa porta, né, que eu coloquei vidros, porque é tipo uma salinha pra Bianca, exclusivamente pra ela. Tem um espaço de convivência, vamos dizer assim. Ela tá até aqui, olha, acho que ela tava brincando, mas agora, como sempre, ela tá meio revoltada com a vida. Olha, hein, não falei? Ela tá sempre brava, gente, eu não sei o que eu faço com essa criança brava. Aí, ó, fica chorando, não sei, não sei mesmo. Vou continuar aqui meu tourzinho. E, bom, tem sofá, que eu fico aqui, né, com ela, lendo alguma coisa enquanto ela tá brincando. Tem a cadeirinha dela de ficar balançando. Às vezes eu dou alguma coisa pra ela comer aqui. Tem esse outro lugarzinho bem confortável. Aqui tem um... Acho que é chiqueirinho que chama isso, né? Pra ela dormir. E tem uma vista do nosso quintal, que, aliás, eu vou lá agora mostrar para vocês. Muito lindo ficou o meu quintal. Vamos lá. A saída aqui pro quintal é na cozinha. E, deixa eu avisar já vocês, a Bianca não tem acesso aqui sem acompanhamento de um adulto. Ela não consegue abrir a porta. É uma porta que ela fecha sozinha. Então, não tem como a Bianca vir aqui sozinha pra vocês não ficarem preocupados. Tô falando isso pra vocês. Fiz essa fontezinha. Eu que montei pedacinho de um pedacinho dela. Escolhi os chapariz, os guichos. Não sei como vocês chamam isso. Ali tá a Bianca na salinha de convivência dela, que é essa daqui, né? Talos. E o teto aqui é de vidro, gente. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes. E aqui é um tipo... Um parquinho? Vou chamar assim? Uma areazinha pra Bianca brincar. Tem a caixa de areia dela. Piscininha, que, aliás, eu tenho que tirar daqui porque tá inverno, né? Tá frio. Ela não vai nadar nesse frio. Aqui eu deixei coisinha pros pássaros. Tem até uns passarinhos ali tomando banho. Tomando água. Vocês tão vendo que fofinhos? Nem vou chegar perto, senão vai assustar eles. E ali um coisinho pra colocar comida. E essa árvore, que eu esqueci o nome, que é maravilhosa. E um escorregador. Vindo pra cá, olha só que lindo que ficou esse espaço, gente. Adorei. E aqui do ladinho tem esse gazebo. Não é um gazebo, mas eu vou chamar de gazebo, tá? Esse gazebo que tem uns sofazinhos, tem umas cadeiras de balanço, aquecedor. É coberto com plantinhas pra gente ficar no verão, não ficar no sol quente, torrando. Mas coisas que a Bianca deixou aqui, gente, não liguem pra bagunça, tá? Tem esse carrinho aqui que é pra colocar suco, refrigerante. Eu deixo até uns copos ali embaixo já, mas eu vou tirar porque a gente vai acabar não usando no inverno, né? É um dos espaços que eu mais gosto aqui do apartamento. Aqui tem o dockzinho que eu comprei lá no aeroporto. Que se vocês não lembram que eu falei que ia comprar esse dockzinho pro meu celular lá no aeroporto, eu também vou deixar o vídeo aqui na descrição, que é de quando nós vamos pra Rússia. Aqui tem a casinha pra Laika ficar, né? A cadeirinha pra Bianca ficar, que aqui ela fica presinha, mais segura. porque eu tenho medo, sabe? Como o coisinha aqui não é alto, a gradinha, o vidro, como vocês preferirem, como não é alto, aí eu não... Sei lá, eu acho que ela fica mais segura perto da gente e tudo mais. Ali em cima é a piscina, que depois eu vou estar mostrando também. E ali é a área de relax, que eu falei num outro diário de reforma. A piscina é toda de vidro e o fundo da piscina também é de vidro. Por isso que o teto é de vidro. Porque, tipo, é embaixo da piscina. Não sei se dá pra vocês entenderem. Mas olhem só que vista linda! É, linda pra quem gosta de cidade. Pra quem gosta de campo é horrorosa, né? Mas eu acho legal esses prédios todos, aquele clima de metrópole e tudo mais. Eu adoro essas coisas. Eu gosto de campo também, mas não pra morar. Pra morar eu gosto de cidade mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês a lavanderia, que fica aqui do lado de fora também. Eu até coloquei aquele cartazinho ali em cima, escrito laundry, que em inglês quer dizer lavanderia, né? Tem uma porta camarão. Ah, ignorem aqui esses varais que deixei a roupa secando, porque eu tava lavando roupa antes de gravar o vídeo pra vocês, de vir pra cá. Eu tava lá lavando roupa, aí eu falei, ah, vou gravar o tour do apartamento. E fui. Aqui eu guardo os produtos de limpeza. Aqui tem umas roupas que eu tenho que levar lá pra cima. Tá uma bagunça, gente. Ignorem, não deu tempo de arrumar. Tudo relacionado à limpeza fica deste lado aqui. Aliás, eu ainda nem acabei de lavar a roupa. Tem umas roupas aqui no tanque ainda, bacia com água, umas meias ali secando, toalha. Olha, simplesmente faz de conta que não tá aqui, tá? Presta atenção no resto. Olha, eu deixei um monte de coisa aqui que não deu pra mim guardar, mas vocês já vão vendo como eu sou desorganizada. Ali eu deixo o... Eu não sei como chama aquele negócio de estregar a roupa, gente. Nossa, eu tô muito esquecida hoje. Aqui tem mais roupinhas secando, saia jeans minha, umas coisinhas da Bianca. Ali em cima eu guardo umas toalhas, lençóis, a máquina de secar e lavar a roupa. E aqui é a nossa dispensa. Tem uns pacotes de cerveja do Jonathan, sucrilhos. Bom, não preciso ficar falando tudo o que tem, né? Vocês estão vendo aqui a nossa dispensa. E pra não ficar tudo misturado, eu fiz aqui do lado uma mini dispensa pra Bianca, que é com a pinha, a fórmula, as coisinhas dela. Nossa, gente, quando tá, assim, chegando no inverno, tá no inverno, escurece rápido, né? Escurece cedo. Aqui é a área de churrasco, né? A área da churrasqueira. Tem essa mesona, esse espacinho pra laica. E aqui que eu falei, olha, é o fundo da piscina, que é um teto de vidro. Aqui em cima é tudo água. É muito legal. Eu vou mostrar pra vocês depois. Aqui tá a nossa churrasqueira, tem uns sofazinhos. Aliás, gente, esse espaço aqui que tá lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição. E é branca, underline e louco. Eu posto muitas fotinhas lá que às vezes não tem nada a ver com os vídeos, tá? Então não deixem de me seguir no Instagram. Eu decorei esse espaço aqui tudo pra copa e tudo mais. E postei fotinhas lá. E aqui eu não mostrei. Então não deixem de me seguir. Essa aqui é aquela fontinha que dá pra ver lá pra sala. E gente, tá ventando muito, tá muito frio aqui. Deixa eu entrar. E olha só, dá pra ver a sala daqui. Eita, o Jonathan acendeu as luzes. Dá pra ver melhor até, né? E agora vamos entrar. Ai, gente, reaviso, eu tô cortando assim as cenas, mas o vídeo original não tava assim. É porque eu tive que picar a L desse jeito porque tava muito grande. Sério, eu fiz o tour completo sem cortes pra vocês porque eu queria fazer o primeiro vídeo do canal sem cortes. Mas ficou com mais de 40 minutos. Aí eu falei, ah, mano, não vai ser dessa vez que o vídeo vai ser sem cortes. Aí eu tive que picar e ficar emendando assim com transições. Mas vocês não ligam, né? Enfim, aqui em cima, vocês viram que eu subi a escada, né? Tá na parte de cima. Tem esse painel de água, não dá pra ver água por causa da luz. Tem esse espacinho aqui que eu não sei como chama. Lá embaixo tem a minha fonte e tal, vocês tão vendo. aqui é legal porque dá pra ter quase que uma visão da casa toda, né? Do apartamento, gente. Não casa, apartamento. Enfim, continuando. Ali é o meu quarto do Jonathan e aqui atrás é o quarto da Bianca que eu vou mostrar agora pra vocês. Essa gradinha aí também é pra Bianca não ter acesso à escada e ali é a relax que eu mostro depois. Entrando aqui temos o quarto da Bianca que vocês devem se lembrar porque foi o último vídeo de diário de reforma que eu postei que também vai estar aqui na descrição, né? Junto com todos os outros que foi um vídeo somente focado no quartinho dela. Aqui tem essa área de leitura, um monte de brinquedo espalhado porque ela puxou pra mim, né? Toda desorganizadinha. Tem essa casinha que ao invés de fazer aquela clássica cabaninha que todo mundo põe no quarto eu resolvi colocar casinha pra ela. Pintei essas paredes de rosa pra dar um destaque, né? pra varanda dela e aqui não se preocupem porque esse vidro é bem alto e aliás ele é blindado não tem como ela quebrar fazer nada ela tava brincando aqui hoje cedo então os brinquedos estão todos espalhados fora da caixa e pra quando ela crescer vai ser legal porque olha só dá pra ver tudo lá embaixo a sala dá pra ver meu quarto ali é bem legal e aliás olha aqui atrás do vidro dá pra vocês terem uma visão melhor ali da paredinha de água voltando aqui pro quarto dela eu tava lendo aqui a princesa e os rapos com ela então o livro ficou até aqui em cima que eu não guardei aqui tem umas roupinhas dela tapete de princesa tudo de princesa porque ela adora ser as coisas de princesa tá vendo que a cama dela em formato de castelo e carruagem e tudo mais ela adora essas coisas de princesa aqui tem o trocadorzinho dela coisinhas produtos de limpeza de higiene e esses armários aqui acreditem ou não são tudo de brinquedo não tem roupa nesses armários é só brinquedo ela tem muita coisa que ela ganhou muita coisa também no aniversário dela aqui tem as estantezinhas de fralda ah e esse ovo frito aí no chão é uma cama da Laika porque a Laika também tem acesso ao quarto dela não sei se vocês viram a portinha ali atrás perto da varanda esse quadrinho foi o Jonathan que fez porque ele desenha ele pinta não sei se eu falei isso já pra vocês e esse daqui é o banheiro da Bianca a janela bem alta tudo cor de rosinha e com teminha de urso gatinho não sei que bicho é esse mas eu escolhi tudo no mesmo teminha cor de rosa de bichinho porque eu achei muito fofinho bom saindo do banheiro da Bianca e vindo pro lado esquerdo temos o closet dela que é onde eu guardo as roupas mochila uniforme sapato e algumas coisas que eu não quero que ela mexa mas que eu quero deixar aqui no quarto dela pra não sumir pela casa aqui é alto não tem como ela mexer a mochilinha dela tá ali em cima tem uns sapatos essas coisas mais baixas tipo essas gavetas mais baixas não tem problema dela mexer aqui guarda roupa e aqui não sei se vocês estão vendo tem uma divisória de vidro que eu falei isso no outro vídeo que eu foquei no quarto dela uns sapatinhos algumas outras roupinhas deixo aqui essa bola pra ela não ficar jogando pela casa não quebrar nada caixa de lápis pincel giz de cera pra ela não pintar as paredes fica tudo fechado aqui dentro juntamente com o frigobar dela tem o frigobar que eu deixo coisinhas pra dar pra ela suquinho papinha tudo aqui nesse frigobar pra não tá descendo lá na cozinha quando eu quiser dar alguma coisa pra ela e saindo aqui do closet tem essa portinha que dá direto na área relax que aliás aqui está o jonathan com o narguile dele aqui do lado tem a área da laica tem o quartinho entre aspas o espacinho que eu reservei pra ela essas cômodas onde eu guardo as roupinhas pente coleira um monte de coisinha da laica esses biscoitinhos que ficam aqui em cima ração aqui tá a caixa de transporte dela que ela foi viajar pra Rússia os potinhos de comida e de água tem a vista da cidade lá embaixo como vocês podem estar observando aí adoro essa vista aqui é o último andar é a cobertura então fica super digno aqui tem a caixa de brinquedos dela e aqui do lado é a casa de bonecas da Bianca como eu tinha dito esse espaço eu coloquei o nome de área relax porque é um espacinho pra relaxar o jonathan tá sentadinho ali mas tem uma tipo uma pastinha maleta com uma sonata acho que é assim que chama aquele negócio que não sei se vocês já ouviram falar naqueles discos que tinha antigamente o disco preto bem antigo pra caramba sabe nem sei se existe ainda tem alguns lugares que vendem vinil vinil isso vinil que vendem ali é a piscina depois eu vou estar subindo lá pra mostrar pra vocês que é lá no nosso terraço aqui tem essa cadeira que é muito gostosa gente dá pra dormir nela porque dá pra esticar a perna tem essa mesinha aqui o jonathan deixou o jornal dele ali que ele também anda bagunçando um pouco o apartamento tá vendo ali ó o senhor jonathan a bianca tá chorando vocês tão ouvindo não é chorando não fazendo birra aqui tem essa cadeira de pêndulo que eu sou apaixonada por ela e agora eu vou mostrar para vocês o resto do apartamento ali aquela porta também é do meu quarto o meu quarto e o quarto da bianca tem duas portas ai gente aqui do lado falei pra vocês acho que eu falei aqui é a piscina falei tô muito esquecida hoje dá pra ver através da piscina dá pra ver ali lá embaixo e dá pra ver meu quarto por isso tem aquelas cortinas e olha a like ali ó já do lado do jonathan ela não gosta de ficar sozinha e agora vamos para o meu quarto que vocês já devem estar familiarizados né porque eu apareço aqui em vários e vários vídeos mas agora vamos detalhar bem detalhado pra vocês eu sei que tem muitos de vocês que não gostam de detalhes mas tem muitos outros que gostam então vamos fazer detalhado porque eu gosto de detalhar nossa porque eu gosto de detalhar tudo gente olha só eu acho muito incrível olhar através da água de verdade nossa tá sendo muito incrível dormir nesse quarto e ficar olhando através da piscina embora eu fique muito tempo olhando pra essa coisa mexendo de sei lá tontura tem essa fontezinha aqui pra gente ficar dormindo com barulho de água tem as minhas coisas nada organizadas que eu já desisti de tentar arrumar que tava assim no vídeo que a gente foi pra Rússia né vocês viram e não eu não vou arrumar aqui eu guardo as minhas roupas nossa minhas roupas gente ignorem as minhas bolsas aqui tem mais maquiagem minha um monte de bagunça que eu também não vou arrumar desisti de arrumar ali tem um mega aquecedor porque aqui é mega frio o Jonathan com os livrinhos dele revista ali deixou até o óculos ali ó foi pra lá com o narguilha dele que vocês viram né o aquecedorzinho aqui e aqui é a minha janela super linda maravilhosa que eu adoro que é a janela de um lado espelho do outro que eu acho que eu falei disso em algum dos diários de reforma aqui estão as roupinhas que nós mais usamos que eu também devo ter falado disso ali tem uma portinha pra Laika e aqui nessa porta grandona é o nosso banheiro aqui eu guardo toalhas guardo roupões porque agora eu vou começar a usar roupão porque tá muito frio e aqui tem a nossa hidro nosso chuveiro ali tá meu roupão e do Jonathan vocês viram né que tá ali meu roupão e do Jonathan a Laika ali me seguindo e aqui nós temos nossos itens de higiene pessoal não preciso ficar falando o que que é né que dá pra ver aí rapidinho e vocês podem tá vendo também no outro diário de reforma eu sei que eu falei mil vezes diário de reforma mas é porque sei lá gente eu gosto de falar as coisas repetidamente não sei porquê não me julguem por favor enfim aqui é o meu closet meu e do Jonathan mas meu look dele porque eu tenho mais coisa do que ele esse lado aqui é mais ou menos dele porque tem um pouquinho de coisa minha ali como vocês podem tá vendo e ele é desses caras neuróticos sabe que gosta de organizar as roupas por ordem de cor ele é desse tipo aí é muito engraçado aqui eu guardo os casacos que eu quase não uso tem gravatas do Jonathan camisa aqui a sapateira dele bem pequena a parte da minha que eu vou mostrar a minha pra vocês agora e algumas coisinhas dele ficam dobradinhas ali em cima e a partir daqui é tudo meu tá vendo ó daqui até lá no no fim lá na parede é tudo tudo meu saia calça camiseta blusa regata é tudo meu inclusive aqueles óculos e relógios que estão ali em cima né que vocês estão vendo saindo aqui eita gente o Jonathan apagou as luzes bom olha só meu apartamentozinho aqui de noite só com essas luzinhas bem fraquinhas acesas ali tem outro portãozinho pra Bianca não ter acesso lá a escada de cima deixa eu acender as luzes e já volto prontinho já acendi aqui as luzes já tô aqui na parte de cima que é o terraço né tem um pouquinho de área de lazer aqui em cima mas confesso pra vocês que eu quase não venho aqui é mesmo porque a Bianca aqui é um lugar perigoso pra ela por causa da piscina então eu não venho quase aqui aquela fumacinha que tava saindo ali em cima era das lareiras tá não é que tá pegando fogo nem nada das lareiras fumacinhas enfim aqui é coberto né pra não chover dentro de casa fechado com vidro e desse lado aqui passando por cima do laguinho tem essa pontezinha muito fofa e aqui uma arezinha pra conversar e tomar alguma coisa no verão né desse lado aqui na beira da piscina tem esse obreror ilustrado que eu achei divino tem a cadeira aqui pra mim tomar as coisas com o Jonathan e tal e essa daqui é a piscina que eu tinha falado pra vocês toda de vidro e o chão dela o fumo tá vendo é de vidro que dá pra ver lá embaixo e lá embaixo dá pra ver aqui em cima e nós temos esta vista lindíssima da cidade vindo pra cá nós temos este essa tenda né vamos dizer assim que é um espaço bem gostosinho aconchegante pra ficar conversando durante a noite ou até quando sai da piscina né ficar tomando alguma coisa ali tem um chuveirão e esse espaço de vidro que fica em cima da área relax é a sala de pintura a sala de arte do Jonathan é aqui que ele faz os quadros dele como vocês podem ver ele pinta muito bem esses quadros aqui foram todos feitos por ele eu acho lindas as pinturas que ele faz aqui tem esse lugarzinho aqui que ele guarda mais quadros né mais pinturas que aliás tá precisando descer um pouco lá pra galeria de arte dele né e gente eu tô com dó da faxineira que for vir limpar isso daqui porque olha a situação que tá esse chão e esses vidros nessa mesa aqui o Jonathan deixa pincel porta pincel as tintas e tudo mais vocês podem ver que ele deixou bagunçado aqui né depois eu vou guardar e as vezes a Bianca vem pra cá com ele e olha só que fofurinha que ela desenhou ela tem até esse cabeletinho de pintura dela né aqui tem os cabeletinhos de pintura e aqui umas telas em branco pro Jonathan pintar bom agora deixa eu mostrar aqui pra vocês antes que eu esqueça aquele quadro que tá lá embaixo foi a ideia do Jonathan foi dali tá vendo aquele outdoor perto da linha ali do metrô então foi dali que ele tirou a ideia e aqui nós temos o jardim zen do Jonathan também essa área aqui é mais dele né vocês perceberam enfim aqui tem o jardim zen dele que ele vem pra relaxar as vezes ele tá estressado com o trabalho e tudo mais tem laguinho nós gostamos muito de ter bastante lago né bastante área com água porque deixa o ambiente mais fresco o ar mais puro a gente gosta pra caramba desse tipo de coisa de bastante água fontes e tudo mais aqui tem até uma banheira que as vezes ele fica relaxando velas aromáticas é tudo bem bonitinho tem aquela paredezinha ali de água escorrendo e aqui tem o tapetezinho de yoga dele lá que ele fica meditando fazendo essas coisas e tudo mais continuando aqui é a última parte do apartamento que falta eu mostrar pra vocês que eu tenho medo pra caramba de subir aqui que é o heliponto pois é nós temos um heliponto porque o Jonathan tem um helicóptero é gente esse helicóptero aqui tem desde antes de me conhecer então eu não tive nada a ver com a compra dele eu influencei o Jonathan ele já tem desde antes da gente se conhecer é bem legal aliás eu nunca andei nesse helicóptero se vocês quiserem deixem pra mim aqui nos comentários que eu vou dar uma foto de helicóptero e faço um vlog andando de helicóptero pra vocês mas esse vídeo já tá mais do que longo vocês devem estar cansados da minha voz eu já vou ficando por aqui não se esqueça de deixar o like pra ajudar o canal porque ajuda muito se inscreva compartilhe com os amiguinhos com os animiguinhos eu espero que vocês tenham gostado do vídeo um grande beijo a todos vocês e tchau e aí e aí e aí Tchau.